Olá pessoal, está começando então mais uma edição do nosso noticiário especial de Japão para trazer as principais novidades que aconteceram no país e os seus arredores em menos de 10 minutos. E no vídeo de hoje a gente vai trazer essa notícia muito importante que é o lançamento aí de uma embarcação japonesa de característica de iniciativa privada que foi lançado em direção à lua que orbita a terra e essa embarcação aparentemente aterrissou. Porém, segundo também o noticiário e a fonte da NETCAN Internacional, essa embarcação ainda não enviou uma sonda ou uma comunicação que pudesse confirmar o pouso de sucesso. A expectativa é que dentro das próximas horas isso possa ser confirmado, ou seja, pela primeira vez. Uma embarcação privada, não tripulada ainda, pode ter aterrissado de forma bem sucedida na lua. Ou seja, um marco histórico e coloca o Japão aí no protagonismo, não necessariamente numa corrida espacial, mas na questão tecnológica e exploração do universo. E mais informações aqui, que é um contraste com essa notícia interessante, um pouco científica, eu diria. Uma sacola suspeita foi encontrada dentro de uma rede de supermercado no Japão, especificamente na região de Hiroshima. E um esquadrão, onde bomba, ele foi acionado, após investigação, felizmente, não aparentava ser uma bomba, o objeto encontrado, ele não tinha capacidade explosiva, não tivemos aí, consequentemente, mortos ou feridos. Porque não houve explosão, o objeto não era de alto, digamos assim, de alto perigo para as pessoas que estavam ao seu redor. Simplesmente foi esquecido ali. No Japão é muito comum, para quem não conhece muito do país, quando você deixa um objeto, as pessoas não mexem. E é estranho muitas vezes, porque pode parecer que é algo além do que simplesmente uma mera sacola, como era o caso aqui. E mais informações também sobre o longo processo de evacuação do Sudão, que vive essa guerra civil, esses conflitos internos nesse momento, mais de 30 horas para poder deixar o país. E os cidadãos, no caso, 58 cidadãos japoneses, com seus familiares, foram evacuados de forma bem sucedida do Sudão. Um país que está numa situação crítica e, consequentemente, não só os residentes de cidadãos japoneses, mas de outras nacionalidades que não são os sudaneses, também estão sendo evacuados ou recebendo orientação de evacuação imediata do país. Falando aqui de um assunto importante para vocês que estão saindo do Japão para ir para o Brasil, ou indo do Brasil para o Japão, tem uma oportunidade para vocês comprarem passagens aéreas com desconto. A mega promoção está acabando. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, infelizmente, não vai ter mais. Passagens aéreas com origem de São Paulo ou outras origens, no caso do Brasil, de outras cidades, principalmente eixo sul-sudeste, com desconto, e destinos ali, Nagoya, Osaka, Tóquio. Trecho reverso também tem condições. Faça a consulta e aguarde aí o contato de especialista. Para ter contato é muito simples. Manda mensagem no WhatsApp do DDD 119 30 30 01 01. Se estiver no Japão, coloque o 55 na frente. É a mesma central de atendimento. Agora a gente vai falar sobre uma declaração que foi dada pelo primeiro-ministro Fumio Kishida, que, apesar de tudo, ele vem aí passando por uma série de pressões internas, principalmente com relação ao futuro do país e a perspectiva de crescimento ou problemas econômicos. E o Japão renovou esse esforço para poder fomentar a economia, para poder fazer com que a economia japonesa volte a atrair, por exemplo, o investimento dos próprios japoneses e também de fora do país. A Bolsa de Valores japonesa também vai operar em horário estendido. O Japão quer aumentar a atratividade dos seus títulos, não necessariamente pelo rendimento, mas pelas características de solidez, talvez, que o país possa oferecer. Então o país está passando por mudanças e revisões nessas questões econômicas. E mais informações também sobre uma medida que poderia ser muito preocupante e é, até certo ponto, o Japão, especificamente, se opôs a uma ordem e também a uma proposta do Grupo do Sete de proibir todas as exportações da Rússia. No caso, não é para a Rússia, é as exportações que vêm da Rússia ou mesmo as importações com fluxo limitado. Isso poderia, sim, gerar um grande colapso econômico no país, principalmente, falando especificamente do Japão, porque grande parte da matriz energética do Japão ainda vem dessa questão do gás natural que é produzido na Rússia, do petróleo. Então existe uma grande dependência. Claro, existem restrições na questão das importações no momento, mas o Japão não tem interesse de desplugar totalmente as questões de importação dos russos, até porque há uma grande relação de dependência. Um dos motivos pelo qual, inclusive, a economia retrocedeu nos últimos 24 meses, principalmente na questão da inflação, que aumentou bastante, e outras questões também que envolvem o país, tem tudo a ver com a dificuldade de importação do gás natural e do petróleo diretamente dos russos. E mais informações também sobre o pesadelo de segurança cibernética. Nesse momento, não é só o Japão, mas o mundo vive esse problema dos hackers e dos movimentos de invasões de redes privadas, enfim, que acabam prejudicando o bom andamento, por exemplo, da manufatura no Japão, do andamento da ordem das empresas privadas também no Japão, afetando naturalmente o mercado de serviços. O país está investindo na segurança cibernética, porém, não é suficiente muitas vezes. Para quem não sabe, por exemplo, a Coreia do Norte ganha muito dinheiro com hackers. E olha que a Coreia do Norte não é muito conhecida por essa característica. Então, para vocês verem que os piratas digitais estão cada vez mais em evidência e, consequentemente, dificulta muito a vida de quem combate isso. E também das economias, principalmente a japonesa, que ainda tem suas deficiências nos seus sistemas privados e também em suas redes públicas, que acabam facilitando o acesso de invasões e hackers e tudo, que podem prejudicar bastante, finalmente, a economia do país. E uma notícia também, que tem impacto também no Japão, o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confirma a sua candidatura para a presidência novamente dos Estados Unidos da América. E deve polarizar com Donald Trump, que é o ex-presidente dos Estados Unidos. Essa polarização entre republicanos e democratas deve acontecer mais uma vez. E não sabemos aí quem deve sair vencedor dessa batalha. Mas o que a gente sabe é, no mundo, principalmente envolvendo as questões militares, a eleição ou reeleição do Joe Biden iria manter uma situação, digamos assim, de controle mais pacífico, de diplomacia branda, em que os Estados Unidos não tomam ações drásticas com relação, por exemplo, às ameaças da Coreia do Norte. Ao passo que, se a gente tiver as eleições do Donald Trump, isso tem totalmente relação com a Ásia e com o Japão, a gente pode sim ter um impacto na ordem da região. Porque as atuações e os ensaios norte-coreanos podem não ser muito bem vistos pelos norte-americanos, que ainda tem muito poder no mundo, é a principal economia do mundo, é o maior poder bélico do mundo e continua sendo muito influente em todas as decisões do mundo. Agora, para vocês, uma oportunidade para quem está no Brasil de ir para o Japão com custo zero ou com financiamento integral. Se você está no Brasil ainda e está passando perrengue financeiro e é descendente de japonês até terceira geração casado com, entre em contato com a Agisai, melhor agência do mercado, quem diz são os clientes e olha lá o Google para você ter a confirmação disso. Entre em contato, confirme e comprove as melhores condições, o número está aqui em cima, dd11-930-3001-01. Tem vaga de emprego para todos os públicos. Basta você entrar em contato para ter certeza disso. E clima a tempo aqui para vocês. Em Ramamatsu, máxima de 19, mínima de 12. Chuva praticamente o dia inteiro. Mesma coisa em Nagoya, máxima de 17, mínima de 12. Em Tóquio, máxima de 21, mínima de 13. Osaka, máxima de 16, mínima de 13. E em Fukui, máxima de 18, mínima de 10. Falando rapidamente do mercado financeiro, Iene continua em alta, vai ser cotado em breve a 0.038. E o dólar, oscilante, cotado a 5.0544. E para vocês, então, que gostaram de acompanhar as notícias mais uma vez, já clica no botãozinho do like aqui embaixo para fortalecer o nosso trabalho. Se ainda não clicaram, e compartilhe esse conteúdo com os meus amigos. Por quê? Porque são informações de utilidade pública. Todos os dias postando vídeos novos para vocês aqui no canal. Tudo sobre o Japão. Não perca nenhuma novidade que acontece no país. Um grande abraço a todos e até o vídeo de amanhã. Tchau, tchau.